Fala galera, beleza? O Atlete aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos ensinando aqui o segundo episódio de Minecraft UFC Tecnol... Tecnológico... O que que é aquilo ali de Jesus? Mano, os caras fizeram Among's aqui, gente. O que que é isso? Pedrux. Olha lá, é base do Pedrux, galera. Olha o que que tá lá no Among's. Mano, o cara construiu o... Meu Deus do céu, véi. Tá bom. Achei criativo. Galera, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Minecraft UFC Futurístico. Technology, chame como vocês quiserem. É um monte de pé, galera, baseado em máquinas, baseados em tecnologia. Então a gente vai fazer muita coisa de tecnologia. E vocês viram pelo título, galera, que não tem como esconder de vocês. Sim, eu vou trazer a minha fábrica do Stonks pra cá. Eu vou reviver, galera. Nostalgia. Eu acho que eu já vou mostrar pra vocês, galera, como que tá a esquemática aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Bom, galera, pra quem acompanhou StonksCraft, eu fiz uma das bases mais bonitas do server, porque eu fiz uma árvore, eu fiz uma parte onde que eu ia mexer com máquinas, né? E essa parte que eu quero trazer pra dentro do modpack tecnológico, né? Olha como que era a minha fábrica lá no Stonks. Pô, cara, essa fábrica ficou muito bonita. Ela não vai ser igual, porque lá eu usei outros tipos de blocos, né? E aqui a gente não tem esses blocos, então eu deixei só brick mesmo e o telhado de... É... Spruce, né? Spruce lá, como que é o nome, em português? Esqueci. Não tô lembrado, não. Galera, olha como que foi bonitinho, velho. É... Vamos tentar fazer, pelo menos, a maior parte dela. Eu vou ter que ir atrás de brick. A gente vai ter que ir atrás de muito recurso, né? Madeira também aqui. E vai ficar um negócio bem legal. Eu acho que eu vou fazer, galera, ela bem pra trás. Bem pra trás da floresta mesmo, pra gente ter uma área bem grande. Pra gente colocar, galera, as máquinas do modular aqui, né? Porque como a gente, em vez de fazer bloquinhos que são máquinas, a gente realmente vai ter que fazer umas máquinas gigantes, mano. E a gente vai ter que mexer com isso aqui mais pra frente, porque é um negócio complicado, galera. Enfim, vamos começar, então, a fazer a nossa fabricazinha. Lembrando, galera, que se você gosta dessa série UFC, toda semana ela reseta e a gente começa do zero, com novas chances, novas estratégias. Deixe seu like, que com o feedback a gente vai poder prolongar isso aqui cada vez mais, galera. Se a gente ver que o feedback tá caindo, a gente vai desanimando, a gente vai, tipo, tá, bora botar um fim. E talvez ela finalize semana que vem, ou talvez finalize daqui três meses, entendeu? Só depende de vocês. Ok, gurizada, olha só, temos um Among Us gigante aqui e, até agora, quem tá morando aqui vai ser só eu, o Pedrux. Eu acho que o Vida passou por aqui, só que eu não sei se ele tá morando aqui perto. Ah, tem uma base lá longe, velho, que eu esqueci. Eu, na verdade, nem sei de quem que é aquela base, mas é um pouco mais pra trás da casa do Pedrux. Nossa, esse aqui lembra muito StonksCraft, galera, porque lá no Stonks a gente também tinha essa geração de árvores, toda deformada aqui, essas árvores realistinhas, sabe? Saudade do Stonks, vocês têm saudade do Stonks, gente? Vocês gostariam de ver o StonksCraft 2? Deixa nos comentários aí. Galera, olha que legal, mano, eu abri aqui o mapa e o pessoal... Aqui é o spawn, ó, aqui é o spawn e tem uma vila e, pelo que eu tô vendo, tá geral aqui na vila, tá, ó. O Never, inclusive, fez uma casinha aqui, então algumas pessoas vão morar aqui. E, olha só, tem outra vila aqui. Gente, tem um pântano e o que eu quero mais é brick. Então tem um pântano gigante aqui que a gente pode pegar muita clay e aqui também tem um pântano verdão, velho. Nunca vi isso aqui? Eu passei por aqui, renderizou o mapa e eu nem cheguei a ver mais ou menos como que é. Olha, peraí, o que que é isso aqui? O que é isso aqui? Uma estrutura aqui, hein? Então, galera, bora passar nesses pântanos aí. Bora pegar muita clay pra gente transformar em brick, pra depois a gente ir atrás de outro tipo de madeira. A gente precisa de spruce. Deixa eu ver se eu acho algum de spruce por aqui. É, não vai ter não, gente. Galera, olha esse pântano, velho. Tá parecendo o bioma da jungle. Verdinho, verdinho. Então é isso, galera. Bora começar o vídeo aqui catando muita clay. A gente tem bastante spruce, dark spruce, né? Fala. Galera, olha o tanto de clay que tem aqui nesse pântano. Eu vou rapelar tudo e vou fazer uma time lapsezinha. Então, bora rapelar todas essas clay desse pântano, que eu preciso de muita pra nós fazer a nossa factory. Galera, olha o que eu achei aqui, velho. Uma dungeon. Vou descer. Eu vou. Eu tô ligado que aqui tem spawners, mas... Olha. Hum, vou pegar isso aqui pra mim, velho. Eu sou ladrão, rapaz. Nossa Senhora. Meu Deus, velho. Eu peguei um spawn quebrado. Ah, entrou Ender IO. Ah, galera. Eu não posso pegar spawner, mas eu posso craftar spawners com Ender IO, velho. Caraca, que legal, mano. Depois eu vou dar uma olhada certinho. Pra isso, a gente vai poder usar... Na verdade, se tem alguma utilidade, né? A gente usar spawners aqui. Senão, vai compensar fazer, tá ligado? Uns spawn aí. Umas farm bolada, velho. Galera, catei todas as clays que eu tinha. Se eu não me engano, eu fiz as contas. Era 20 e poucos packs de clay. A gente vai conseguir aqui, ó. Eu consegui mais que 20 e poucos packs. Eu acho que era 23 packs, mais ou menos. Catei tudo. Só que, galera, olha só o que o Apu mandou no chat, ó. Ele achou um lugar muito bonito. Muito bonito. Ele compartilhou tela com a gente. E realmente era um lugar muito bonito. Ele parecia ser um mapa customizado. Tinha umas árvores bem bonitas, umas montanhas. E tinha um lugar bem plano também. Então, bora pro seguinte, galera. Eu vou pegar a maioria dos meus itens. Os itens mais importantes que eu tenho aqui. Porque eu também tenho muita porcaria. Vou colocar dentro dessas quests que eu tenho. E bora se mudar pra lá. Bom, galera. É isso. Peguei todos os meus itens. Infelizmente, vou deixar o Amon de lado agora. Mas o Pedro que já conversou comigo também. Ele também vai pra lá. Então, bora pra lá, galera. Já eu mostro pra vocês como que é bonito o lugar. Galera, depois de muito tempo, andamos 2.500 blocos. E tá aqui o lugar que o Apu chamou a gente pra morar. Olha só. Mais ou menos. Vamos dar um 360 aqui. Vamos ver. Achei bonito, viu? É, galera. Parece ser um lugar bem promissor mesmo, velho. Deixa eu ver aqui o terreno. Ah, bonito. Bonito, velho. Eu vou pegar um lugar pra mim. Deixa eu ver. Eu quero fazer, galera. A minha fábrica. E eu quero pegar um terreno bem mais grande na frente da minha fábrica. Pra mim poder fazer aquelas máquinas, né? Então, deixa eu ver onde que eu vou fazer. Cara, eu posso fazer mais ali pra trás, ó. Mano, tem um lago cortando aqui, ó. Dividindo os biomas. Deixa eu ver. Caraca, que bonito, velho. Bonito mesmo aqui, hein? Bom, galera. Eu gostei do lugar. Eu acho que eu vou fazer a minha fábrica aqui de frente pra essas ilhas, ó. Vai ficar um negócio bem bonito. E qualquer coisa eu posso construir também em cima dessa montanhinha, ó. Alguma máquina, né? Alguma plataforma. Então, vamos começar a viver. Caraca, tá uma ravina aqui, velho. Jesus. Beleza, galera. Montei de novo o meu sistema de itens. Eu vou fazer bastante fornária. Eu vou deixar assando o meu zoom K de clay. Peraí. Mas era pra mim ter 1.500 blocos de clay. Meu Deus. Vou ter que catar mais clay. Gente, só não gostei aqui muito da gorda grama, velho. Mas vai vir todo mundo pra cá. Vai ficar todo mundo aqui mesmo. Então, tá bom. Vou colocar tudo isso que ele faz, tá? E olha só, gente. Eu não tinha visto, tá ligado? Então, a gente precisa de mais ou menos 1.500 clay. Deixa eu até colocar o esquema aqui. Utilista. Olha só, gurizada. Eu vou usar aqui 1.504 blocos de clay. De brick, né? E é exatamente o que a gente tem. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí. Temos aqui 1.490 e pouco. A gente tem um pouquinho menos, mas depois isso aqui eu cato, né? Eu vou colocar isso aqui pra tudo passar, gente. Deixa eu pegar aqui os carvão. E vou transformar essas clay em brick. Bom, galera. Olha só. Depois de muito tempo, tive que minerar muito carvão. Tá terminando de assar. Aqui os meus bricks, galera. Mas vamos pegar aqui, ó. Deixa eu já spawnar a minha fábrica. Galera, olha só. Coloquei a fábrica. Eu já vou fazer ela dentro, tá ligado? Tipo, já embutido meus negócios aqui dentro. Depois só desmancho. Jogo aqui no cantinho. Arrumo tudo certinho. E vamos ver como ficou de longe isso aqui, hein? Deixa eu ver se tá no bom lugar. Pô. É, galera. Eu acho que vai ficar num lugar muito bom, velho. A gente vai ter todo esse espaço aqui pra gente fazer aquelas máquinas do Mondulary. Mano, vai ficar muito massa aqui, ó. Vai ficar gigantesca, velho. Vai chamar a maior atenção. Eu acho que eu vou pegar aquele pouco de beer que eu tenho e já vou começar construindo. Ah, vou precisar desses aqui também, mano. De pedra lisa. Galera, eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo isso aqui hoje, tá ligado? Mas eu quero começar, velho. Quero começar a minha fábrica. E como aqui a gente tem esquemete que, obviamente, eu vou usar o printer, né? Pra agilizar nosso processo. Deixa eu só colocar um bloco aqui, galera. Ele vai começar basicamente a colocar automaticamente. Mas eu não quero que ele coloque tudo assim, não. Quero que ele coloque por layers. Caramba, gente. Olha aqui. Temos o Among Us e aqui tem a casinha do Vida. O Apu, eu não sei onde o Apu vai morar. Provavelmente vai morar pra esse lado aqui também. E temos a nossa fábrica gigante aqui. Aqui vai ficar várias máquinas. Vai ficar um negócio bem legal. Galera, eu vou construir aqui um pedacinho com o Replay Mod. Porque faz muito tempo que a gente usa o Replay Mod aqui na... Pelo menos eu acho que eu nunca usei na série do Minecraft UFC. Então, bora construir aqui, galera, as paredes da nossa fábrica. Ainda vai faltar o Spruce, né? Pra me fazer o telhado. E eu não arrumei o Spruce ainda, velho. Talvez eu até mude se eu não arrumar o Spruce. Bom, galera. Já terminei de construir a nossa fábrica. E ela ficou muito linda. E eu lembro muito do StonksCraft. Me bateu uma nostalgia tremenda aqui. E olha como que ela ficou. Aqui no Minecraft UFC. Gente, ela ficou perfeita, velho. Coloquei vários bricks, né? No Minecraft Stonks, eu usei o Teasel pra mudar a textura de alguns bricks. Como aqui não tem o Teasel? Deixa eu até confirmar. Teasel. Ó, não tem, galera. Então, eu tive que usar o Brick do Minecraft mesmo e o telhado do próprio Minecraft, galera. Na verdade, o telhado era feito de blocos do Immersive de Nier. Como eu não mexi com o Immersive de Nier ainda, porque a gente vai começar a mexer com ele agora. Eu meio que fiz o telhado, galera, de Spruce. Inclusive, galera, pra gente começar a mexer com o Vidinier, a gente vai ter que fazer essas duas fornalhas padrão. Eu também quero ver se eu consigo fazer pelo menos aqui uma energia, né, velho? Que é uma bateria. Ah, pera aí. A energia do Immersive de Nier é diferente, galera. É através de rodas d'água. Seria legal fazer já, né, velho? Uma energia através de rodas d'água. Falta que eu tenho que, sei lá, conectar essa energia na bateria. É um rolê desgramado, velho. Bom, galera, olha só. Pra mim fazer esses blocos aqui, ó. Coke Brick. Eu vou precisar de bastante clay. Bastante brickzinho. Nossa, pior que eu fui atrás de um monte isso aqui hoje, velho. Na verdade, ontem, né? Tô gravando esse vídeo aqui já faz dois dias. 84 anos. Inclusive, galera, eu tirei meu webcam porque eu tô muito cansado, tô exausto. Tô parecendo um mindingo. Só que o show não pode parar, né, gente? A gravação continua. Olha só, tem bastante clay aqui, ó. Deixa eu pegar um pouco pra gente fazer esses Coke Brick. Galera, olha só. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu fui catar brick, eu tô nadando muito lerdo. Mas, tipo, muito lerdo mesmo. Aí eu pensei, não, não é possível. Tem alguma coisa errada aí. Galera, de tanto a gente tá jogando na 1.13 em diante, né? Na 1.16, 1.15. A gente acostumou a nadar igual nadar mesmo, né? Ué. Aí quando a gente volta na 1.12 que não tem a movimentação de nadar, é muito lerdo, velho. Parece que, sei lá, tem alguma coisa estranha. Parece que eu tô com poção de lentidão. Olha isso. Até pra subir é lerdo, velho. Caraca, como que a gente jogava Minecraft antigo assim? Caraca, olha a nossa fábrica lá no horizonte. Que lindo, velho. Sai, aranha. Ah, galera, nem mostrei pra vocês. Mas olha só, eu andei intercalando alguns blocos com granito. Então, eu só fiz, na verdade, isso aqui pra testar. Eu preciso terminar de colocar aqui alguns granitos ali. Eu vou fazer um ventilador gigante, né? Mas olha como que contrasta bem, né? O brick com o granito. Fica muito bonito. Depois eu vou ver se eu troco tudo. Ah, eu preciso colocar fogo também, gente. Eu não coloquei fogo não, vai. Me desculpa. Fiz aqui o meu sisteminha de baú bolado. Deixa eu pegar aqui um pouco de carvão. Bom, galera, como eu fui pro Nether. Lá na nossa primeira base e lá, é, tipo, até que a gente achou uma fortaleza. Era um lugar bem legal. A gente teve que andar, galera, 6 mil blocos e achamos esse novo lugar. Que foi o Apu que chamou a gente pra cá. Então, eu vou tentar criar um novo portal do Nether. Que a gente precisa de Glowstone. A gente também precisa de Bricks do Nether, né? Meu Deus, eu levei uma flecha na cabeça, velho. Me derrubaram aqui! Caraca, um pack de obsidia. Tipo, questão de segundos, velho. Eu amo Hora Escaveixo, galera. Eu amo. É um mod preguiçoso? É mod preguiçoso. Mas pra gente que é criador de conteúdo, galera, nossa, aqui agiliza muito, velho. Imagina o tempo que eu ia perder catando um pack de obsidia. Não, não dá, velho. Não dá, não. Galera, eu não sei o que tá acontecendo aqui no mod pack, mas os portais estão desincronizando, velho. Eu tô até com medo de se eu entrar aqui. Eu acho que quando eu voltar do Nether, eu vou parar longe, velho. Vamos fazer o teste. Mas eu vou fazer o teste depois. Calma lá, hein. Olha só, galera, nasci num portal pertinho, ó. Tá ali, ó, meus waypoints, ó. 200 blocos, tem a fortalezinha. Ali é a forte. Se bem que no Nether é assim mesmo, né, galera? No Nether, você anda um bloco no Nether, é equivalente a oito blocos no Overworld, velho. Você sabia disso aí? Bom, galera, aqui no Nether, eu preciso de muita glowstone. Deixa eu pegar aqui, ó. Pou, olha o Escavation. Vamos tentar pegar aqui bastante glowstone, galera. Pra mim, nunca mais precisar de 20 no Nether. Inclusive, é bom a gente pegar aqueles blocos de carvão, velho. Carvão tá, sei lá, tô com saco de minerar carvão, não. Ó, gente, catei algumas coisinhas aqui básicas. Vamos mostrar pra vocês. Se eu entrar aqui, eu não vou nascer lá em casa. Se eu nascer lá em casa, vocês deixam o like, hein. Aí eu pago com a língua. Não, como que é? É, não entendi. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Calma aí. Paguei com a língua, velho. Caramba, mas tava um modo sincronizado no portal. Ah, ainda bem que arrumaram, né, velho? Agora tá safe. Galera, bora fazer bastante bloco de modulário, que só tava faltando glowstone pra mim. Olha só. Deixa eu jogar tudo no sistema. Vou colocar essas nender aqui passar. Olha aí, galera. Os caras alteraram o craft e adicionaram. Parece que mais craft, na verdade, né? A gente tem três tipos de fazer modulário, que é o mod... Que é pra gente fazer as máquinas do mod modular, né? A gente pode fundir osmium e lead pra fazer dois modulários, que é do jeito que eu fiz no primeiro episódio. Ou a gente pode craftar, galera. A gente pode juntar aqui três ferro, mais ouro e redstone e glowstone. Eu não sei porque glowstone a gente faz cinco. Mano, não tem um ferro, velho. Tá, galera. Deixa os ferro assando. Bora mexer com o Immersive Virginir. Eu nunca soube falar o nome desse mod certinho, mas a gente precisa de nove com mais nove mais nove. A gente precisa de três camadas desse bloco aqui, galera. Então bora fazer aqui o primeiro. Ô, droga, vai faltar areia, velho. Tá faltando tudo aqui. Bom, galera, olha só. Fiz aqui... Meu Deus. Gente, fiz aqui as duas fornalhas, né? A Blast Brick e a Coke Brick. A Blast, eu acho que... Eu não sei qual que é das duas, galera. Mas vai me dar um óleo. Esse óleo vai ser essencial pra gente começar no Immersive Virginir. A outra, galera, é tipo uma fornalha de ligas, né? Eu, por exemplo, eu consigo fazer... Steel Wingot pra mim começar a fazer com esses cabos do mecanismo, tá ligado? Deixa eu ver aqui se existe uma outra forma de fazer Steel que seja fácil. Olha aí, é só eu colocar Airo aqui, ele já transforma em Steel. Ou eu posso usar a própria máquina do modular. Qual máquina que é? Nossa, olha o tamanho da bicha, velho. Você tá doido? Isso aqui vai demorar muito. Aqui também faz Steel, ó. Isso aqui é um pouco mais simples que eu já tenho, né? Mas pra gente começar no Immersive Virginir, eu preciso dessas duas máquinas. Eu vou tentar encaixar elas aqui. Deixa eu ver, ó. Beleza, galera. Deixa eu bater aqui e acender as duas máquinas. Ó, isso aqui é pra me fazer o óleo, mano. E deixa eu fazer já o cabo. Aqui tem drum? Hum, aqui tem o Endertank, ó. Eu posso armazenar todo aquele líquido do Remercer aqui no Endertank. Na verdade, eu não sei como funciona esse Endertank e o tanto que eu posso armazenar. Se eu posso usar isso aqui como armazenamento, né, velho? Ah, tem aqui, galera. Basique Fluid Tank. Mano, olha que doideira, galera. Crushing Block. Eu tava dando uma olhada como que funciona esse bloco aqui. E olha só, aparentemente eu tenho que colocar alguma coisa e fazer ele cair em cima e ele meio que vai fazer duplicar. Eu posso fazer isso com ferro, com minério? Não, ele só vai transformar em ligas aqui os negocinhos. Deixa eu ver. Joga aqui no cantinho e... Pou! Que da hora, velho. Que massa, olha. E é tipo instantâneo, tá ligado? É meio manual, né, galera? Mas é instantâneo, é bom. O que você tá fazendo aqui? Ó, galera, essa aqui também é uma outra máquina que eu consigo duplicar minérios. Porém, ela é bem manual. Eu não tô entendendo, velho. Pera aí, aqui é Minecraft futurista, que era pra ter um monte de máquina e eu tô tendo que fazer uns negócios tudo manual, velho. Tá errado isso aí, produção? Nossa, aqui é pra pulverizar, né? Ele vai duplicar. Galera, olha só. Tô com um pouco de energia aqui na máquina. Eu andei fazendo bastante coisa. Inclusive, olha só o que eu fiz, galera. Um cabinho. Agora o óleo tá descendo aqui no Fluid Tank. Eu tava dando uma olhada, galera. Pra gente começar a evoluir de verdade aqui no Modpack, a gente vai precisar fazer a nossa Alloy Smelter. Cadê? Onde? Onde tá? Aqui, ó. Alloy Smelter. Ô, meu Deus. Não é isso que não. É outra coisa. Atomic Infuser. Isso aqui mesmo, ó. Atomic Infuser, galera, serve pra gente fazer algumas outras ligas e fazer coisas do mecanismo também ou de outros mods. E olha só. Aqui tá a listinha, galera. A gente vai usar aqui uma Machine Controller, 43 Machine Casing. Deixa eu ver como faz a Machine Casing. Machine Casing, galera. Olha só. É coisa... Redstone. Deixa eu marcar aqui. Machine Casing. 5 Dark Iron Bars. Então tá aí, gente. Olha só, vamos dar uma olhadinha, ó. Preciso fazer essa paradinha que vai funil e Machine Casing. Aqui vai baú de funil. Mano, você vai pra ver, galera? É tudo coisinha simples, né? Só esse Machine Casing que é chato porque vai ter pesado esse Modularium. Aqui Dark Steel. Deixa eu ver como que faz. Bom, galera, tá muito tarde da noite. Vou tentar agilizar aqui o processo de eu fazer essa máquina gigante. E eu nem sei onde eu faço. Eu acho que eu faço ela lá fora, lá mesmo, ó. Tem bastante espaço. Então bora botar a mão na massa. Bom, galera, olha o trambolho que eu fiz aqui, véi. Isso aqui é aquela Atomic Infuser do mecanismo, que era em um bloquinho só, virou essa máquina gigante, cara. Galera, olha só. Eu coloquei a energia aqui atrás. Essa energia eu escolhi aí, tá ligado? Foi eu que fiz. Só eu não tenho um gerador de energia, mas eu tenho a bateria com a energia. Não me pergunte de onde veio essa energia. Mas, olha só, galera. Se eu colocar um ferrinho aqui, por exemplo, com o Headstone, eu consigo fazer em Hit Shed Alloy. Ou seja, eu consigo fazer várias coisinhas do mecanismo e de outros mods só com essa máquina. Eu quero tentar fazer, galera, a Query. Olha só, pra gente fazer a Query, deixa eu ver o que eu preciso. Isso aqui dá pra fazer também, é só coisa com o Headstone. Ah, Atomic Alloy. Eu preciso de pulverizar o diamante, cara. Velho, pra me pulverizar o diamante, ou eu posso fazer essa Crusher, eu acho que os caras vão atualizar o modpack e vai adicionar uma Crusher normal. Porque isso aqui é muito trabalho. E eu posso esperar os caras atualizarem o modpack ou eu posso ir lá e pulverizar meus diamantes lá no negócio do Bruninho, tá ligado? Aí eu consigo finalmente fazer a nossa Digital Mining pra nós poder minerar automaticamente. Mas, a gente não tem energia, galera. E a gente precisa de energia. E é isso que a gente vai fazer no próximo episódio. Bora bolar, galera, uma mega geração de energia aqui no modpack, mano. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Fizemos bastante coisa. Olha a fábrica, como que ela ficou bonita lá atrás, velho. Você tá doido? Ficou lindona. É isso, galera. Eu vejo vocês no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Falou. Fui.